Amigos e amigas de Brasilândia de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, apresento a Odete Coelho como nossa pré-candidata vereadora. Ela que é técnica em enfermagem, sabe que esse trabalho é fundamental e se coloca à disposição para ajudar toda a população, especialmente a igualdade social e melhorias em saúde dos direitos das pessoas com deficiências físicas. Portanto, Odete Coelho, nossa pré-candidata vereadora pelo Solidariedade.